Forte do punk, caralho! Daquele jeitão, Luque Muzique Luque Muzique Faz favor, Luque Nós tá aqui com umas gata Vem daquele jeitão, Luque Muzique Vem daquele jeitão pesadão Fica com Deus Traz bala, lança maconha Whisky com gelo de coco F8 sentados na bala Pra partir pro pião louco Lupa nervosa na cara, ahn Corda de ouro no peito, ahn Roda cromada na Volvo, vai Do jeitinho que elas gostam Hoje o Luque tá alto Corda de ouro no peito Roda cromada na Volvo, vai Corda de ouro no peito Roda cromada na Volvo, vai Corda de ouro no peito Roda cromada na Volvo Pergunta pra elas né, que depois que nós ficou fofo né Hoje nós transa no traza Hoje nós transa no traza Hoje nós transa no traza Porra, caralho Hoje nós transa no traza 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 Traz bala lança maconha Whisky com gelo de coco F8 sentados na bala Pra partir pro pião louco Lupa nervosa na cara, ahn Corda de ouro no peito, ahn Roda cromada na Volvo, vai Do jeitinho que elas gostam Hoje o look tal Corda de ouro no peito Roda cromada na Volvo, vai Corda de ouro no peito Roda cromada na Volvo, vai Corda de ouro no peito Roda cromada na Volvo Pergunta pra elas né, que depois que nós ficou fofo né Hoje nós transa no traza Hoje nós transa no traza Hoje nós transa no traza Porra, caralho Hoje nós transa no traza 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 Porra, caralho Porra, caralho Hoje nós transa no traza Hoje nós transa no traza